Música O tradicional KERP de São Miguel, que é realizado há 185 anos em Dois Irmãos, mistura alegria, história e cultura. A edição deste ano do maior festejo popular da cultura alemã, Dois Irmônenses, começou na última sexta-feira e segue até a próxima segunda-feira, Dia dos Padroeiros de São Miguel. Música Música Neste domingo, dia 28, uma das atrações ao destino histórico será às 3 da tarde na Avenida 25 de Júlio. Em seguida, a maior polonete do mundo será realizada no local. Música Neste domingo, a maior polonete do mundo será realizada no local. Neste domingo, a maior polonete do mundo será realizada no local.